desliguei 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 ela não vai pescar mano aí o tentilápia olha lá e como é que não é faz Guilherme e você acha que se descer dá para pescar vai dar dá não vai jogar né ele fica mocadinho né e os seus boizão aí tipo assim faz a selva aqui assim não vai pescar tudo aqui ó se bem que se bem que aqui é rádio demais né cara amanhã aqui que as tal aí agora não é para fazer o seguinte também lá para canoa ali ó põe a canoa atrás desse mato fica um de lá um de cá entendeu fica esse miolo aqui no meio da canoa e lá é mais fundo um pouco né é mais fundo um pouco aqui mais 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 para frente não olha lá para você ver onde que as onde que as barras subiu não é não não é não é que o trem aí de acordo mesmo olha o sentido aí ó aqui marcar aqui marcar aqui ó marcar o rumo perto da moita um pouquinho para cá Meio frio Não, tem que empurrar É um lodo? É malvendice Você levantou o motor? Levanta aí Rapaziada Nós chegamos no ponto Hoje a gente fez diferente A gente desceu da canoa Vamos pescar aqui, ó Na barranca Trouxemos as cadeirinhas As encostinhas pra colocar as varas O que que acontece? Aqui é um biquinho que tem muita tilápia Mas essas são muita arisa Então quando você fica na canoa Qualquer movimento que você faz Elas vazam Então a gente veio pro barranco Vamos tentar no barranco hoje Parece que elas não estão comendo Mas nós vamos tentar hoje Nós trouxemos uma isquinha diferente, né? A isca é muito boa pra tilápia Da outra vez a gente esqueceu Hoje a gente trouxe a minhoca A minhoca, né? Minhoca nessa colinha aí E a massinha que a gente sempre faz Que tá aí no canal A massa muito boa, ó Ração de alevino Misturada aqui, ó Com o maracujá Então vamos lá, galera Vamos tentar pegar o bicho Aí, galera, ó Varinha na espera O ideal é que a vara fique assim, ó Deitada Aqui você olha ali no pontinho da vara Mexeu, você chega o braço O Guilherme colocou em pé ali Não sei por que, mas Mas é porque minha vara é pequena, né? A vara dele é pequena Então os matos aqui não estão deixando, ó E ali é só no movimento da linha Mexeu, papai vai dar aquela ferrada pra trás Estreia a varinha Se Deus quiser, vamos pegar uma bocuda aqui Vem? Vem Nossa, Guilherme Tilápia? Uhum Ai, arrebentou a salinha, cara Soltou Era grande, hein? Fez cama? Não, mas arrebentou Nossa Nossa Por que que arrebentou? Tentei soltar aqui, mas não deu Não deu o tempo Não deu um Não deu o tempo Tentei soltar aqui, mas não deu e agora vai e falando que agora vai e agora vai o bicho aqui e o toma linha é uma linha bicho doido em cá tira essa outra vara aqui para nós tirei para nós tirei as duas vai tirou um tem duas lá uma com a outra a outra tá vindo tem duas tilápia vai tomar na linha tudo sabia que eu não ia aguentar por que você travou bruta tem duas oi rapaz ela puxou moço puxou e rola outra vara lá para mim e nossa mano eu joguei que o bicho assustou aqui pegou lá na ponta ó e o bocão legal hein o galera também vai acabar a linha velho, vou ter que entrar dentro d'água, vai acabar a linha vou lá para a canoa que nós tira ela, nossa deus do céu segura aqui para mim, segura aqui para mim tem muita briga aqui pela frente galera do céu, vou ter que entrar na água meu deus do céu, o bicho é bruto, saiu, olha lá azulona eu vou ter que entrar na água mesmo olha lá, quase levou a linha tudo do carretel olha lá pela boca Guilherme nossa, que tamanho cara, de lata chega aí Guilherme, vamos entrando aqui toma linha bicho doido, que vai tolar, peraí que vou trazer ela foi pela boca hein oi rapaz oi rapaz oi rapaz oi rapaz tem que voltar nossa galera do céu vai ter que entrar nessa canoa para tirar esse tilápia olha lá olha lá, estou tolando demais estou tolando demais nossa, é linda Guilherme linda papo vermelho que isso cara, que tamanho de tilápia doida que é pela boca Guilherme acho que não vai ter que entrar ali galera, é que a linha é muito fininha está tolando demais não tem que tirar meu chinelo aqui não forçar muito, você sabe né não, para forçar não tem que estar dando dois anzol deixa eu ver aqui tem que subir nesse bambu aqui Guilherme peraí bichada ré bichada ré não entra aí não bicho toma liiiiii bicho doido Vem cá, tá vindo Guilherme, tá vindo Guilherme. Nossa, agora ela pegou um bala. Não trava ela não, não trava essa linha não ganha ela não. É, tem outro anzol ali galera. Guilherme, você subir nesse... Olha lá ó, vem pela boquinha. Lá na boca mesmo Guilherme. Nossa, tá tolando demais aqui cara. Pega esse bambu, põe ele ali Guilherme. Minha chinela travou aqui. Tem que tirar. Olha lá Guilherme, tá chegando nela ó. Tá chegando Guilherme. Tá chegando Guilherme. Vai, vai, vai. Ah, bicho doido. Não trava ela vai arrebentar ali, vai cortar, pegou cortar hein. Nossa, Deus do céu. Que luta é essa mano? No pântano aqui ó. Aqui tem a sucuri. Aqui tem a sucuri. Pega esse bambu, põe ele atravessado Guilherme. Sobe em cima dele. Põe aqui o bambu aqui ó, debaixo da perna. Põe ele em cima e faz uma ponte. Acho que ela foi embora. Tô sentindo ela mais não. Ela para aí. Ó, tá na linha. Aí ela aí. Agora ela vem. Ó. Ah, peraí. Ui. Uh, bicho brabo. Tilapa selvagem galera. Agora complicou hein. Dois anzol. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Ah, Guilherme. Ah, Guilherme. Isso é o cara mano. Uh, bicho bruto. Olha o tamanho dela. Rapaz do céu. Essa foi massa demais. Ah, meu brother. Valeu. Eu falei pra você que eu pensava nós vim, cara. Toca aí meu brother. Nossa senhora. Ó, que briga violenta. Olha o tamanho da bicho. Rebou até o poçado. Ah, é tilapia no anzol, meus amigos. Tilapia no anzol não é brinquedo não, galera. O tamanho da danada. Nossa, pesada demais, Guilherme. Olha quantos quilos dá esse peixe. Olha o tamanho, galera. Olha o tamanho da azuloura, velho. Você tá doido, que chueira. Ah, garante com anzol pegou aqui, galera. Olha aqui. Arrepia, bicho doido. Olha o tamanho da nave. Amarrar na cordinha ali. Vou tirar um filé pra comer em casa. Com a esposa e com o filho. Olha aqui, galera. Tá aqui na linha. Olha lá, Totó. Vai embora, Totó. Vamos lá chamar as outras. Agora vai, vai, vai. Aí, Guilherme. Toma ali, bicho doido. Toma ali, bicho doido. Toma ali, bicho doido. É uma massinha, Guilherme? Uma massinha. Olha isso, gente. Briga com o bicho, parceiro. Que o bicho é seu. Nossa senhora. Olha o tamanho. Briga com o bicho. Espera aí que eu vou pôr isso aqui. Isso, garoto. Trabalha o bicho. Toma ali. Deixa o doido. Olha. Olha. Uma gargolinha, bicho doido. Trabalha o bicho. Você sabe que... Já abri a flexão aqui. Toma ali. Olha. Tilápia do Nilo Selvagem. Aqui é diferente. Galera, já chega. Inscreve aí no canal e deixa o like. Olha. 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 Rapaz do céu. Vai zerar o carretel do anjo. Olha. Não para não, rapaz. Uma exponência. Para ficar ajeitado, rapaz. Olha. Vira o bolet, moço. Não para não, rapaz. Rapaz, vai uma briga longa ainda, hein. Olha. Nossa, o tanto... Olha. Caraca, velho. Vai levar tudo. Qual que é a emoção, meu amigo? Nossa, é muita emoção, cara. Não tem outras palavras. Ai, essa é a tilápia do Nilo. Nossa. Tá rasgando lá na frente, galera. Uns 50 metros para frente. Olha. Olha as ondas da bicha. Olha a onda da bicha. Olha o rebujo. E vai brigar muito, hein. Mas, rapaz. O que essa tilápia fez, cara? Pegou pelo rabo também, galera. Será? Foi. Por isso que ela tá braba. Olha pra você ver. Olha. Vai pegar minha linha. Com medo de... Passou por cima. Mas olha lá onde que ela vai, cara. Caraca, velho. Você enrolou, hein. Tentei segurar ela aqui, mas não doou, não. Você enrolou, galera. Enrolou. Nossa, gente. Parece um sucuri. Deixa eu arrebentar aqui. Vê o que você faz. Passa pro lado de lá. Não. Agora complicou. Você vai ter que passar pro lado de lá. Soltou aqui. Complicou agora. Eu tava no mato. Galera, é o seguinte. Ah, passar a guata. Tem que pegar um passar a guata. Que treta, hein. Galera, o peixe do Guilherme deu uma volta ali. Que isso, Guilherme. Que peixe brabo é esse? Ó, esse aqui esticou bonito. Ó, ele tá querendo ir, ó. Que isso. Tá na rasura lá, Guilherme. Ninguém vou segurar, não. Que que você aprontou aí, meu filho? Olha aí. Olha lá. Nossa. Olha o que que eu enrosquei aqui. De vinho. De vinho. Isso, garoto. Olha lá, Guilherme. Vamos ali, galera. Que o peixe do Guilherme tá ali. Vamos no remo. Enquanto isso, ó. Meu totó tá aqui, ó. Ó, meu totó. Calma, Guilherme. Calma, Guilherme. Como é que você jogou água? Antilava ali. Olha lá a salinha lá, Guilherme. Tenta dar um tranque. Pode ir, pode ir. Agora se o sal, a linha vai esticar porque eu tô travada lá. Ixi, a salinha tá um... Ih, Guilherme. Você vai ter que ir, ó. Gente, o peixe do Guilherme arrumou um embaraço aqui. Dá um toquinho. Não, não dá mais, não. Tô com medo aqui. É só isso. Ó, a linhazinha fininha aqui. Não. Hã? Não, não é forte. Tá aqui, cadê o passagem lá? Cadê? Vai cortar na canoa, vai cortar, vai cortar. Nossa. Vai cortar na canoa, Guilherme. Vai cortar. Vai cortar na canoa. Solta, 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 solta. Põe aba... Abaixa a vara, abaixa. Abaixa a vara. Ó o mato, ó o mato. Que doidura, velho. E o poça? O poça quebrou, olha lá, ontem. Peraí. Que isso, mano. Não força não, força não. Deixa aí, deixa aí. Ela mesmo vai... Pulsar aqui, tá valendo nada, gente. Não vai tirar não, se pulsar. Nossa, velho. Vai, na cara dela aí. É grande, não cabe. O poçado tá quebrado. Aí, vai na cara dela aí. A outra aqui tá atrapalhando o esquema aí. Aqui, 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 ó. Aí, aí. Aí. Aí, galera. Olha o tamanho da jamanta, velho. Olha o tamanho. Estourou? Estourou? Estourou. Você acredita? No último momento, olha o tamanho. Tamanho da testa dela. Galera, pulsar estourado. Nossa. Esse peixe deu trabalho, hein, Guilherme. Meu, não deu tanto trabalho isso não, hein. Não deu, porque eu entrei na água. Não deu tanto trabalho. Ai. Guilhermão do céu. Tá aí, bicho. Como é que grita? Toma ali, bicho doido. É do boné virado, parceiro. Ó. Ai, eu vou mostrar duas aqui, ó. Meu totó tá aqui também, galera. Acho que agora tá feita a pescaria, né, meu parceiro. Só o totózão, velho. Ó o totó aqui, ó. Nossa. Meu hoje é quase tudo, ó. Nossa, é quase tudo do mesmo tamanho, ó. Tô padrão, ó, Felipe. Olha aí, põe aí. Vai pesar elas. Caraca, a sua é mais larga e mais curta, não é isso? É. Mais gorda. E branca. Nossa, top demais. E branca. Essa aqui é a branca. Guilhermão, e essa aí? Que que você vai fazer com ela? Essa aqui eu vou, eu vou, eu vou ter que assar ela, né. É, a minha também eu vou levar, viu, galera. Ó, filézinho. Eu adoro filézinho. Só que esse aqui também dá pra, ó, uma semana de carne, né. Muita carne, né, o tamanho. É, isso aí. Show, galera. Olha aqui. Ó. Dois peixão. Graças a Deus não conseguimos pegar, né, Guilherme? Ó. Valeu, galera. Fiquem com Deus. E até a próxima.